Nessa quinta-feira, os grupos da Liga dos Campeões da UEFA foram sorteados em Istambul, na Turquia. E olha, olhando para as oito chaves com quatro equipes cada, dois se classificam, um terceiro de cada grupo cai para a Liga Europa e o quarto é eliminado de todas as competições europeias. Eu fiz aqui quatro divisões, né? Acho que dá para a gente considerar dessa maneira. De cara, eu adianto para vocês que só um grupo da morte, para mim, a chave C, que tem o Bayern de Munique, Barcelona, Inter de Milão e Vitória Pilsen da República Tcheca. Aqui o Vitória Pilsen deve ficar de fora, até mesmo da Liga Europa. Bayern de Munique, Barcelona e Inter de Milão, para mim, vão lutar ali por duas vagas. E olha, o Barcelona contratou muito bem para essa temporada. O Bayern de Munique começou com tudo, mesmo perdendo o Lewandowski, que, aliás, vai se reencontrar com o seu ex-clube, agora joga no Barcelona. Mas a adaptação do Mané parece ser muito boa nesse início. E o Bayern está voando na Alemanha, já goleu o Eintracht Frankfurt e também o Bochum no início de campeonato alemão. Até acredito que o Bayern, de repente, deve se classificar na primeira colocação e não passar tanto aperto. E aí, o Barcelona e a Inter de Milão vão lutar por esse segundo lugar. A Inter atual, vice-campeã italiana, se reforçou, até daria o favoritismo para o Barça. Mas vai ter briga nesse grupo C, que, para mim, é o único da morte. Aí também coloquei em outra gaveta, em outra separação, grupos que terão luta pelo segundo lugar. Um favorito destacado, que deve ser o líder. E aí a briga pela vice-liderança, pela segunda vaga, nas oitavas de final. Para mim, grupos A, F, G e H estão nessa condição. Grupo A com a Jax, Liverpool, Napoli e Rangers. Liverpool tem sobrado nas últimas edições da Liga dos Campeões. E acredito que isso pode acontecer. O Napoli está reformulando também, achou um centroavante, um atacante muito interessante vindo da Geórgia. Começou muito bem o italiano. Para mim, luta com a Jax pela segunda vaga. Grupo F com Real Madrid e Leipzig, Shakhtar, Donetsk e Celtic. O atual campeão Real Madrid, para mim, vai passar na primeira colocação. E aí o Leipzig com Shakhtar e Celtic, de repente, pode também até ter tranquilidade para confirmar a sua vaga. Embora já tenha vivido melhores momentos o clube alemão. O Shakhtar, com toda a questão da guerra, vive uma dificuldade muito grande. Não pode jogar na Ucrânia, por isso eu acho que o Leipzig, de repente, pode até ter tranquilidade. E quem sabe tentar incomodar o Real Madrid nessa luta pela liderança. Grupo G, Manchester City, Sevilha, Borussia Dortmund e Copenhagen. Aqui, para mim, o Manchester City passeia. Sevilha e o Borussia Dortmund lutam pela segunda vaga. E no grupo H, Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica e Maccabi Haifa de Israel. Essa é uma chave também bastante interessante, mas para mim o City sobra, sim, em quase qualquer oportunidade. A Juventus vem de temporadas não tão boas no campeonato italiano. Fez contratações interessantes nessa janela e pode tentar incomodar. Mas acredito que não vai conseguir e vai mesmo lutar com o Benfica pela segunda colocação. O Benfica também começou bem. O David Neri está voando nesse início de passagem pelo clube português. Mas acredito que a Juve seja favorita nessa luta pela segunda colocação. Grupos equilibrados, B e D. O B tem Porto Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen e Clube Bruges da Bélgica. Aqui, acho uma briga aberta entre Porto Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen por duas vagas. Embora o Leverkusen tenha começado muito mal, mas muito mal mesmo, a temporada na Alemanha. E no grupo D, Eintracht Frankfurt, atual campeão da Liga Europa, da Alemanha. Tottenham, Sporting de Portugal e o Olympique de Marseille da França. Esse aqui, para mim, é o grupo mais equilibrado. Eu vejo as quatro equipes com possibilidades de classificação. De repente, o Sporting pode ter um pouquinho mais de dificuldade. O Eintracht Frankfurt também. Enfim, mas é difícil colocar, por exemplo, o Olympique de Marseille como um favorito aqui à vaga nesse grupo. Acho que o Tottenham pode, de repente, sobrar e só. De resto, deve ser uma chave muito equilibrada. E o grupo E, finalmente, acho que é uma chave que vai ter duas equipes destacadas, com tranquilidade se classificando, Milan e Chelsea. E tem também o RB Salzburg, da Áustria, e o Dinamo de Zagreb, da Croácia, nesta chave. É isso, Milan e Chelsea vão lutar pela liderança, para mim, e as outras duas equipes, por uma vaga na Liga Europa. Lembrando que a Champions League desta temporada terá a primeira fase reduzida a oito semanas. Começa em setembro, dois jogos, em duas semanas consecutivas, duas rodadas. Para por duas semanas para uma data FIFA e depois mais quatro semanas consecutivas para encerrar a primeira fase, ou a fase de grupos, que vai ser aceleradinha, porque vem aí, claro, a Copa do Mundo na segunda quinzena de novembro. Copa do Mundo na segunda quinzena de novembro.